É galera, o São Paulo ganhou o jogo hoje, muito importante, vamos para a análise do jogo, escalação do Hernan Crespo, o São Paulo saiu com Thiago Volpi, Miranda, Bruno Alves, Daniel Alves e Léo, Liziero, Nestor, Rigoni e Bueno e Rojas e Pablo jogando na frente. O São Paulo teve ali um bom começo, os 5 primeiros minutos, 10 minutos do jogo, aos 4 minutos uma boa enfiada de bola pelo Nestor para o Pablo, ele saiu cara a cara com o goleiro e conseguiu ali tirar o goleiro colocando no canto, coisa né galera, que o Pablo não fez contra o Palmeiras que deveria fazer, e aí a gente começa a pensar, será que é um jogador, um atacante, um 9, que só faz gol em time de menor expressão, em time onde não tem um goleiro que põe ou que impõe medo ao adversário? É, então fica aí a pergunta né, Pablo de frente com o Évito do Palmeiras, arregou e de frente com o goleiro do esporte, guardou né, teve aí calma, teve aí tranquilidade para fazer o gol. Depois o esporte começou a ir para cima, começou a pressionar a saída de bola do São Paulo e teve uma boa chance, uma falta, uma bola cruzada na área ali, bem batida, o Volpe tentou sair, não achou a bola, dividiu com o atacante, a bola acabou sobrando ali, pipocando na área, o Léo tentou tirar a bola, acabou cortando errado, furando na verdade né, e a bola sobrou para o atacante novamente, bem nisso, dentro da pequena área ali, e ele bateu em cima, o Volpe saiu fechando e acabou fazendo uma boa defesa. E aí o São Paulo tentou sair para o jogo, mas o esporte estava bem ali, tentando pressionar, tentando levar perigo, mas foi um jogo muito feio, um jogo de muitas faltas, um jogo muito parado, o gramado horrível, a bola, o São Paulo não conseguia tocar a bola né, os jogadores estavam muito abaixo hoje, praticamente o time todo abaixo, o Rojas, meu amigo, falar para você cara, o Rojas hoje, caramba, dava dó, dava pena de ver o Rojas com o pé, com a bola no pé, se você assistiu o jogo, você viu aí a tristeza que dava de ver o time do São Paulo em campo, então o São Paulo aí até que tentou ir bem ali né galera, no jogo ali, mas foi horrível praticamente aí o time do São Paulo. Depois desses 10 primeiros minutos aí né, o esporte até tentou alguma bola ali, uma bola aérea, uma bola jogada na área, mas o São Paulo estava bem, embora com a ausência do Arboledo, o São Paulo sofre muito com a bola aérea na área né galera, mas o Miranda estava bem colocado ali e conseguiu fazer ali a parte da zaga praticamente sozinho né, o Bruno Alves também hoje não comprometeu o zagueiro, mas o Miranda ali jogou muito bem hoje, fez a sua parte ali e defendeu bem a frente da zaga do São Paulo. Acabou o primeiro tempo aí, o jogo muito equilibrado né, o Crespo trocou, fez uma troca ali, o Luan entrou e saiu o Vitor Bueno, rapaziada, vou falar pra você, o Vitor Bueno hoje, hoje o Vitor Bueno cravou a saída dele do São Paulo, horrível, horrível, jogador péssimo, não acerta um passo de 10 metros, Pablo também horrível, não acertava um passo de 10 metros, fez só um gol, não fez mais nada né, então Rohans, Vitor Bueno e Pablo, hoje eu vou falar pra você hein galera, é temível aí esse ataque do São Paulo né. Vamos aí, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, estatística do jogo, o jogo, o São Paulo teve 12 chutes a gol, 12 chutes aí e dos 12, 3 só foram a gol, isso me lembra uma jogada que o Pablo fez uma parede ali, tocou pra trás e a bola sobrou no pé do Rojas, ele dentro da área, ele chutou a bola lá nos prédios, lá em volta do estádio, né, horrível, não acerta um chute no gol, Nestor também, a bola no pé dele, quis tentar colocar no ângulo, chutou a bola pra fora, teve um lance do Rigoni também, chutando a bola pra fora, então o São Paulo muito péssimo aí de finalização. posse de bola, 53 para o São Paulo aí, 422 de 22 passes trocados, 78% de precisão de passes, 17 faltas cometidas, 2 cartões amarelos né, do São Paulo aí, 0 cartão vermelho, impedimento também, nenhuma né, nenhum impedimento aí e 12 escanteios para o São Paulo. São Paulo sobe na tabela, vai para a 12ª colocação com 21 pontos e fica aí um ponto atrás do Santos, que está empatado aí com o Internacional, ali já entre os 10 primeiros ali. São Paulo se afasta da zona de rebaixamento, 5 pontos acima do primeiro, que é o Grêmio aqui com 16 pontos, e aí fica Grêmio, Esporte, América, Mineiro e Chapecoense, ali na zona da confusão embaixo, é, os quatro últimos ali na tabela. Depois vem aí Bahia, Fluminense, Cuiabá e Juventude, também tudo embolado ali, né, então vamos torcer aí para que esses times comecem a tropeçar na tabela e o São Paulo possa ganhar mais jogos aí. O próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Juventude, mas antes, né, o São Paulo na quarta-feira tem um duelo aí muito difícil contra o Fortaleza, o jogo do Morumbi, às 9h30 da noite nessa quarta, já pela Copa do Brasil. Tá, então o jogo de extrema importância, esse da quarta-feira, o São Paulo tem que fazer um bom resultado, para levar um bom resultado lá para o jogo da volta, que será só lá em setembro, né, depois da parada, e aí tem um tempo para o São Paulo trabalhar, recuperar os jogadores, dar mais tempo, recuperação para o Luciano e para o Benítez, né, galera, que voltaram hoje, entraram aí, mas não teve nenhuma participação assim tão importante, né. E aí o São Paulo hoje, ó, teve a substituição aí no meio do tempo ali, né, entrou o Benítez no lugar do Rigoni e entrou o Luciano no lugar do Pablo. É, ali já no final também entrou o Igor Gomes e o São Paulo foi trocando, o Crespo foi trocando ali. Arboleda não jogou hoje, teve uma lesão na coxa aí, provavelmente não vai estar no jogo contra o Fortaleza, né, então o São Paulo aí vai ter que se virar e vai ter que tentar aí recuperar o Arboleda para o jogo da volta. É, saiu então o Lisieiro e entrou o Igor Gomes aí, que faltou falar, e o São Paulo ali até tentou ir para cima, tentou o contra-ataque, mas muito displicente, Daniel Alves, é, o próprio Luciano ali, né, com o Pablo não teve oportunidade, mas o Igor, o Igor Gomes, o Nestor ali, os jogadores do São Paulo, galera, estavam displicentes, né, parecia que estava sem vontade de fazer o segundo gol, teve chance de ir para cima, né, teve chance de matar o jogo até, mas não trabalhava a bola, né, de certa forma ali, o São Paulo muito abaixo, o time muito abatido em campo hoje, horrível o jogo, mas o que vale e o que importa são os três pontos. Arbitragem péssima, né, o árbitro errou muito para os dois lados, né, teve ali uma boa, uma boa participação bem no comecinho do jogo, depois começou a errar, começou a querer se aparecer e errou, inverteu falta, né, aí foi péssimo o árbitro hoje, mas não comprometeu o jogo do São Paulo, o resultado aí, né, do São Paulo. No final ali também entrou o Diego Costa, né, para recompor a zaga, mais ou menos ali já no segundo tempo, saiu o Rojas, e também não teve nenhuma participação tão importante assim o Diego, teve só uma cabeçada lá no escanteio a favor do São Paulo, mas nada demais aí. Nota para o time, galera, nota geral hoje para o time, eu vou colocar a nota 5 mínima para o time, o time não foi bom, o São Paulo não foi bom hoje no jogo, mas uma nota aí um pouquinho mais acima, sobe um ponto o Pablo aí, porque fez o gol, né, embora tá devendo, né, tá jogando muito mal, jogou muito mal os dois últimos jogos, né, então aí contra o Palmeiras e hoje também jogou mal, mas fez o gol, né, rapaziada, o que importa é isso. Então aí 5 pontos para todo mundo aí, anota mais um para o Pablo aí que fez o gol. Falando do Volpe, começando lá pela zaga agora, o Volpe fez duas boas defesas, né, no primeiro tempo ali, fez uma boa defesa também no segundo, no segundo tempo, a bola que cruza na área de São Paulo sempre leva perigo, né, e o Volpe acabou fazendo duas defesas boas e conseguiu ali segurar o resultado, então também um ponto a mais aí para o Volpe e para a zaga, né, então o Thiago Volpe 6, Miranda, Bruno Alves, Daniel Alves e Léo também 6, os volantes ali não comprometeram, embora o Lisieiro achei que jogou mal também, ficou devendo, nota 5, Luan e Nestor, nota 6 para o Luan, nota 7 para o Nestor, que deu o passe para o gol do Pablo aí, né, então jogou até que bem o Nestor, embora ainda toma muitas decisões erradas, mas jogou bem. Igor Gomes, Benítez e Luciano, a nota 6 aí, a nota média do time, porque, né, não tiveram nenhuma participação tão importante assim, ali no segundo tempo. O Rojas, nota 4, jogou muito mal, e Vitor Bueno também nota 4, foi péssimo também. O Diego que entrou no segundo tempo aí, no lugar do Rojas e foi para a zaga, nota 6. Acerta, rapaziada, essa só a nota do jogo, a nota do time, o São Paulo volta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Morumbi e enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. É isso aí, rapaziada. Hernandes passou em branco hoje contra o São Paulo, né, ainda bem, não teve lei do ex, né, então o Hernandes não foi bem, Everton Felipe também, né, não foi bem, então quando esse cara joga, é um reforço para o São Paulo, né, péssimo jogador esse Everton Felipe aí, e graças a Deus que foi embora, né, do nosso querido tricolor, o São Paulo aí então, cravando três pontos, subindo na tabela, e fechando aí a rodada, né, do brasileiro, é, até que bem, né, são três vitórias consecutivas, o time subiu bem aí, então, tudo indica aí que o São Paulo vai continuar subindo na tabela. Nota para o Crespo, galera, infelizmente o Crespo, escala o que tem na mão, né, infelizmente não é um bom time, no São Paulo não tem um bom eleito, né, são alguns perebas com sorte, que conseguiram chegar, né, no futebol profissional, essa é a verdade, e alguns ainda, quando dão sorte no jogo, acabam fazendo gols, né, então, assim, o Crespo está fazendo milagre com esse time que tem na mão, né, chegou aonde podia chegar, na Libertadores, os times que sobraram na Libertadores agora, tirando o Barcelona de Iguaiaquil lá, sobrou Palmeiras, Flamengo e Galo, né, e o Atlético Mineiro, são os melhores times, né, rapaziada, os que tem mais investimentos, os que contrataram bons jogadores, jogadores que fazem a diferença, que tem bom elenco, né, então, tem jogador no banco que entra e pode decidir a partida, já no São Paulo não tem isso, né, o São Paulo hoje tem 11 bons jogadores, e quando estão à disposição do técnico, porque nunca o Crespo teve os 11 à disposição dele para jogar, para jogar, né, bem o time, então, quando esse time tiver na disposição do Crespo, todos esses 11, 12 jogadores aí, no máximo, bons jogadores, tiveram a mão do Crespo, eu acredito que dá para apresentar um bom futebol, e montar um bom time aí para disputar contra esses times, que são aí hoje, né, os times com mais investimento no Brasil. Rapaziada, eu fico por aqui, forte abraço, ótima semana para você, muito obrigado por assistir o vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e ajude a fortalecer a mídia alternativa, a mídia alternativa do youtuber do São Paulo, né, todos nós aí que estamos produzindo conteúdo, produzindo conteúdo sobre o São Paulo, e trazendo informações. Muito obrigado, um forte abraço, turbina na área, valeu!